Então molha essa mesmo. Molha essa? Fica que nem um papelzinho. Então... Fica... Ficou. 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 Ela vai escondendo aqui, ela vai entrando, vai mudando a forma dela, o modelo, é isso Essa aí a tendência é com o tempo, tá vendo que faz um gancho aqui, é a ponta da tesoura É aqui ó, onde você corta, aí o cantinho vai entrando, tá vendo? Esse é o que vai fincando daqui uns tempos, é justamente, é o que dá problema É, tava entrando aqui ó Tá com o tempo, só que você não vai sentir dor, quando começar a quincar aqui Incomoda né E aí E aí E aí E aí E aí Você vê que você tirou e acabou, né? Uhum. Vai ficar estragando. Vou. O remédio vai entrando a escudar e vai. Vai. Você tem que deixar limpinha essas cavidades aqui, senão não adianta. Você quer terapia cortar a unha assim? É. Pensa numa coisa boa de fazer. Satisfação de você saber que está fazendo bem e está cuidando. Parece que o ser humano tem essa necessidade de sentir isso. Isso pra gente é gratificante. É muito bom. Só de você saber que você está cuidando do seu próximo, sabe? É diferente. É diferente. Uma vez por dia que passará, né? Uma vez. Aqui está úmido. É pra ficar a bolha alocada. Uhum. Uhum. E aí? 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 O crescimento da unha aqui é meio retardado, ele cresce muito pouco Seis meses fala né? É mais ou menos, de seis a oito meses para crescer totalmente E ela está bem aqui no pezinho Então agora esse remédio vai entrar aí né? Então vai, vai entrar com tudo aqui Desceu até um pouquinho para cá O problema é que quando ele atinge a matriz aqui ó A recuperação é mais lenta Mais lenta porque você tem que recuperar a matriz né? Mas desse jeito agora ele vai descer bem Agora sim, porque você abre né? Então ele trabalha bem aqui nessa parte E é feio, tá ruim, estragando É ruim né? Do jeito que eu saquei quase meio meio Então? Eu perco Pois é Agora a gente fica com o dedo feio né? Exige mais Tá com o dedo detonando Ele também tem o pé As unhas feias ele vai não é estragado Tem Ele é mais fácil de cuidar Porque a unha fica tomo ar né? Uhum Tá vendo aqui não pode encostar muito mais não Aqui já deu Tá grudando o dedinho E ainda quando você passa Aqui? Ah, é E ainda não vai não? Uhum 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 É ahum Tchau 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Muito concentrado É isso aí Fala tchau pro pessoal Com o pé assim Tchau tchau Com o pé Vai Aí ó E aí haha Obrigado.